Um homem encontra fé como única arma contra as cidades do mal que só poderiam ser destruídas pela intervenção de Deus. A história de Josué e as muralhas de Jericó. Estrelando Robert Culp como Josué, William Daniels como Shazrubal, Royal Denial como Gad, John Ducetti como Reuben, Sidney Lessig como Agadiz e Cameron Mitchell como Ashurabi. Na região inculta de Moab, surgiu um outro homem cuja missão foi uma dura prova de sua fé em Deus. Seu nome era Josué. O Senhor Deus o ordenou para deixar a tribo de Israel e atravessar o Jordão para a terra prometida de Canaã. Mas entre Josué e seu objetivo final havia um poderoso obstáculo. A cidade de Jericó. Muralhas intransponíveis impediam o acesso à terra prometida. Cruéis mercenários hititas guardavam a cidade que se tornou rica e opulenta pelo volumoso comércio. Vai da frente. Entre Josué e seu objetivo final havia obstáculos poderosos. O povo estava voltado para o mal. A cidade era tumultuada. A sujeira estava devorando Jericó, cuja última degradação era o sacrifício humano ao deus pagão Baal. A menos de dez milhas das muralhas de Jericó, os israelitas fizeram seu acampamento e aguardavam. Viam com desespero inútil a comida estocada nos celeiros da cidade. Mas Jericó era uma fortaleza e em virtude de sua altura levava vantagem. A cada dia os israelitas ficavam mais fracos. Mas para um povo faminto e mal equipado não poderia haver retrocesso. E Josué carregava este pesado fardo. Como proteção contra um ataque, ordenou que as crianças fizessem um acampamento para montar guarda na retaguarda de seus exércitos. Agora ele pensava em seu próximo passo. Ela não está bonita com o vestido novo que a mãe fez? Ali é mais bonita que qualquer uma, Galadã. Galadã. Andarei outros guardarem as crianças porque eu preciso da sua coragem e sagacidade para uma missão muito mais perigosa. Ordene, mestre Josué. Vão e se desfacem de mercadores. Entrem na cidade de Jericó e aprendam tudo o que puderem do povo e também das defesas. Vão com Deus e voltem o mais rápido que vocês puderem. e voltem a ver. O que é o próximo? Por que vieram a Jericó? Comprar? Vender? Viemos comprar esse lezer. Trigo. Nós viemos porque soubemos que seus celeiros estão transbordando. A melhor colheita de dez anos. Comprar. Seriais? Os dois? Meu primo sempre em primeiro lugar o negócio. Eu quero conhecer os prazeres de Jericó. que tal esse pequeno petisco? Esses mercadores gostariam de uma amostra de seus dotes. Fale de negócio e preferir, primo. Eu farei melhor uso do meu tempo. Você foi ligeiro demais. Precisamos ter cuidado. acho que aquele arrecadador é um hebreu renegado. Ó, rei, o comandante da guarda, a senhora Surab pede audiência. Ó, esse homem medonho, terrível, arruina cada prazer que eu tenho. Mande voltar mais tarde, à noite, talvez. Você manda essas coisas barrarem minha passagem? Eu gostaria de usar no pescoço a cabeça deles como repolhos podres. Fora! mas por que que você sempre me envergonha? Afinal, eu sou o rei de Xerico. Nem privada de um rei você é, Agadiz. Você não passa de um suíno mais gordo nesta pocilga fedoneta. e lembre-se, os hebreus não gostam de porcos. Ajude-me, Yasurabi. Ajude-me. Você me prometeu que os israelitas não atravessariam o Jordão. Você prometeu. Eu prometi que se o fizessem encheria o deserto com seus ossos. Foi isso que eu prometi. Ora, mas é horrível. Eles estão aos milhares, aos milhares, mas eu os esmagarei com os meus pés. O povo desta cidade já está doente de tantos temores e tantas preocupações. E, além disso, todos contam as histórias das barbaridades deste povo e dos grandes milagres do Deus deles. Covardes, eu negocio com fatos, não com mexericos de covardes e de mercadores. são em maior número, mas os hebreus estão enfraquecidos pela doença e pela fome. E o exército de Josué, se quer chamar assim, tem pouca força e menos armas. Esses são os fatos, meu assustado reizinho. Pois então, vá e os derrote, Assurabi. Leve os seus soldados e mate-os, mate-os a todos. Faça isso por mim e eu cobrirei você de ouro e joias. Não, não irei atrás deles no deserto com um bando de jumentos. Não, eu farei melhor. Trarei aqui Josué e seu exército esfarrapado para destruí-los ao meu prazer. Disse ao seu prazer? Você seria capaz de provocar os israelitas a um ataque direto? Mas você enlouqueceu. A cura seria dar a Josué tempo para fortalecer o seu exército. No momento não estão equipados nem tem homens suficientes para derrubar as muralhas. E por isso eu vou provocá-lo a um ataque inútil e estúpido. Coragem, reizinho. Depois de gastarem suas lanças e flechas nas minhas muralhas, construirei uma outra em volta da cidade com os ossos deles. Mas talvez os hebreus já saibam disso e talvez não aceitem a sua provocação. Eu já despachei um destagamento da guarda para atacar e destruir o acampamento israelita e raptar as crianças. Aí sim, reizinho. Aí Josué será provocado. talvez tenha razão, Asurabe. Aliás, nessas coisas, você sempre tem. mas eu me sentiria bem melhor se pudesse pegar algumas crianças para sacrificar a Baal pedindo proteção. Você terá vítimas suficientes para o seu moderno Deus, o seu Baal, cara de bote. O que quer dizer? Crianças israelitas, mate-as para o deleite do seu coração. Deus te abençoe. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Santo sacerdote, nunca mais ergueremos o tabernáculo no deserto. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não fique tão zangado comigo. Se ficarem escondidos até escurecer, talvez possam fugir à noite. Confie em mim. Afaste-se, mulher. Ei, você! Viu dois hebreus? Não, não. Não, não. Ei, você! Onde estão os hebreus? Não sei. Vamos. Procurem ali. Depressa, Raab. Os soldados já estão revistando as ruas. Saia daí. Onde estão eles? Vi dois estranhos com um menino indo para lá. Que menino? Aquele pequeno irmão da Raab, lá do templo de mulheres. Aquele pequeno irmão da Raab, lá do templo de mulheres. Onde estão eles? Sabemos que estão aqui. Sabemos que o garoto os trouxe para cá. Vieram dois homens. É verdade, eu às vezes aceito hóspedes para um dinheiro extra. Mas eles só deram uma olhada e depois saíram. Você diz que saíram? Sim. Está mentindo. Onde estão eles? Não. Piedade. Tenham piedade. Eu já disse. Fugiram em direção aos portões. Isto foi a margem meia hora. Tenham piedade. Não estão lá. Devem ter atravessado as muralhas com alguma caravana. Deixei uma corda pendurada na janela. Devem ir agora. Por que não nos entregou? Nada somos para você. Depressa. Eles voltarão. Diga-me, é verdade que existe um deus? Um deus bom que ama o bem e odeia o mal? Sim, Raab. Jeová é o deus vivo. Então o encontrei tarde demais. Pois vocês serão meu instrumento para destruir estas cidades do mal e a todos nós. Eles sabem o que você fez. Mesmo se vier, será salvo, como nos salvou agora. Junte... Junte toda a sua família nesta casa e tranque a porta. Pendure este pano púrpura e nenhum israelita fará mal a vocês. Junte o que precisar para ficar seguro aqui, pois assim que entrares na cidade, não poderá sair. Vocês devem ir agora. Vocês devem ir agora. Jericó está podre por dentro como uma fruta que ficou muito tempo ao sol. O povo está fraco, degradado. Tremem de medo de nós. Me serviram bem. Pensarei muito no que me disseram. Agora vão. Meu servo lhes dará comida quente. Dormam bem. O cusco do meu próprio coração, pelo que digo... Nós devemos circundar Jericó, atravessar as montanhas com nossos exércitos para os vales longínquos. E lá então nos proveremos. Concordo. Minha língua treme com o sabor de minhas palavras. Mas aqui nós pereceremos. Ó poderoso Josué, o dia já está no fim e queríamos lhe falar em conselho. Paz. Sei tudo o que me dirão. Encontrarei o único conselho que ouviria sozinho. Mestre Josué, não vá para o deserto sozinho. Quem sabe não há assassinos à espreita? Temo menos a faca dos assassinos hititas do que a perda de fé que vejo no rosto de meus generais. Jeová. Senhor Deus de Abraão e Moisés. Estou vazio. Meu coração está rachado como uma tigela de barro. Deixe-me ir. Josué. Josué. Deves estar sentindo a perda da fé de teus generais. Não há dúvida disso. Vós me encarregastes de destruir a abominação de Jericó. Mas como? Com que nem ambos homens suficientes eu tenho? Josué, teu espírito está cheio de cólera. Cólera por mim mesmo, senhor. Pela minha fraqueza, minhas deficiências, falhas. Minha indignidade, senhor. Eu te escolhi, Josué. E não deves duvidar um minuto do teu Deus. Meu Deus, eu não sou digno. Não deves enfraquecer a tua fé. Pega teus soldados famintos com suas poucas espadas e flechas e faça-os segui-lo até Jericó. E lembra-te de que estarei contigo e te guardarei de todas as iniquidades. E assim Josué, com sua fé renovada, marcha em direção a Jericó com seu povo relutante. e se vai. No início... Fecham os portões! Fecham os portões... Afestem todo mundo e fecham os portões! E há alguns para as nares! Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não nos abandona. Salve-nos, por favor. Não nos abandone. Abra os portões. Não podemos ficar aqui. Por favor, abra os portões. Abra os portões. Saia da frente. Vamos, saia da frente. Largue isso aí. Como vamos fazer pão sem trigo para fazer farinha? Como podemos viver sem pão para vender? Esse trigo pertence ao exército. Se quer pão, suba a muralha com suas armas. Se não lutar, não come. Levantem-se, vamos. Assurabi. Assurabi. Eles estão vindo realmente para nos matar. Estão chegando. Por favor. Por favor, nos salve. Prometa, por favor. Eu lhe prometo isto, senhor. Josué não traz tropas suficientes para esmagar uma simples formiga. Vem, Josué. Venha para Jericó. Venha ver a bela e grande acolhida que preparamos para vocês. Serguem a cidade. Toquem as trombetas. Não, eles estão fora do alcance das flechas. Apenas cercando a cidade e tocando as trombetas. Você veio até aqui para me assustar com essa parada ridícula de imbecis, Josué. Seu cérebro de ancião já está cozido pelo sol. Eu cuspo em toda sua raça, seu covarde. Jamais existia um hebreu que pudesse guerrear. Venha, traga para mim seus ratos de deserto e eu vou decorar esses parafeitos com uma guirlanda de suas cabeças podres e fedorantas. Raab, os israelitas estão indo embora. Não vão atacar. Eles voltarão, como todos os exércitos. Eu sei. Senhor, eles desistiram sem atirar uma única flecha. Não, está para vir mais. Mas eles pretendem alguma coisa. Mas deixe que a escória celebre enquanto eu penso em alguma coisa. dia após dia, Josué conduzia seus homens às muralhas de Jericó. Ele ordenara o toque de trombetas. Preces ansiosas se faziam pela libertação. Os generais de Josué começaram a duvidar de sua sabedoria, pois as muralhas de Jericó pareciam invencíveis. Há seis dias. Seis dias que eles vêm e cercam a cidade tocando aquelas estúpidas trombetas. E é muito aborrecido para nós ficarmos ouvindo. Se eles voltarem amanhã, você deve sair e matar todos. Eu não sei. Escorrasse-os daqui. Faça alguma coisa. Se eu fosse sair atrás de Josué, sem dúvida me conduziria até as montanhas, onde mantém escondido um verdadeiro exército. Milhares deles! Milhares! Mas vamos aguardar, Josué. Quando ele resolver que seu jogo idiota não funciona, sem dúvida trará seu exército inteiro para essas muralhas. e teremos um belo dia de matança de Hebreus. Mestre Josué, ordene-me que morra e obedecerei, mas não posso fazer milagres. Nossas reservas acabaram. A ração desta noite foi a última. Não há nada para amanhã. É o suficiente. Amanhã comeremos as reservas de Jericó. Há seis dias, venho estudando cada trecho das muralhas. Não há um lugar para se agarrar. Mesmo se tivéssemos escadas, eles choveriam tanta destruição sobre nossas cabeças que destruiria cem vezes o nosso número. Nossa única esperança seria um Arietes para derrubar os fortes portões. Mas, infelizmente, nós não os temos. Nós vencemos. Jeová me revelou que esta cidade nos seria entregue no sétimo dia por sua vontade divina. Acreditem ou não, é verdade. Venha. Venha. Para eu ir. Benevolente, majestade. Os israelitas estão chegando e me acorda por causa disso. Esses estúpidos hebreus marcham à volta da cidade diariamente. Quem liga? Lógico, grande majestade. Mas esta manhã os sacerdotes sacrificarão Abau, a cabra chamada Jeová. Seus adorados súditos estão clamando para ver o seu rei. Ficam perdidos sem mim. Diga a eles que eu estarei lá. Sim, benevolente majestade. Boa vez. Salve o bom de Jeová. Salve Deus, salve o nosso rei, nosso rei de Jericó. Nosso rei de Jericó. Meus queridos súditos, estão vendo como o seu rei ama a todos vocês? Os hebreus pararam de marchar em volta da cidade. Estão aguardando a hora. Vão bater em você se não for a cerimônia. Torturar você até. Eu não me importo. Podem me matar, mas nunca mais vou adorar Abau. Demos a cabra o nome de Jeová. Como Deus, hebreu. Primeiro, meus queridos súditos, vamos todos orar para Baal. Depois, vamos sacrificar Jeová para mostrar a esses hebreus sujos o que é que nós pensamos sobre eles e sobre o seu Deus ridículo. Boa! 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 Não, não, não. Atenção! Preparam-se! Deixem-se! Que venham todos! Os arqueiros, fiquem em posição. E preparados? Você aí, suba na plataforma e na catapulta também. Olhem, olhem! Estão manobrando para atacar a muralha. Com a tela, galera! Ele vai atacar. Ele vai mesmo atacar. Preparam-se, arqueiros. Só devem disparar sob a minha ordem. Não quero todos os hebreus mortos na primeira leva. Venha para mim, Josué. Venha para a morte. Venha para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Será uma diversão maravilhosa. Vamos, meus reais súditos! Ele quer atacar. Eu sei. Mas ainda não se resolveu. Vamos ajudá-lo. Traga uma criança hebraica. Vamos, rápido! Josué! Veja. Olhe, cão hebreu. Uma de suas crianças. Está vendo? Jéssica. Está vendo? Vem! Vem a mim, Josué. E eu a jogarei em seus braços. É minha Jéssica. O pagão está com minha neta mais nova, senhor. Não se aproxime. Os arqueiros o encheriam de flechas. Eu não posso permitir o seu suicídio. Ou eu devo entregar esta menina aos sacerdotes de Baal, como as outras. Então... já começou? Já mataram alguém? Oh, outra criança hebraica! Que se encarregue o reforço? Vejam as poderosas muralhas de Jericó, vejam o trabalho de Deus. Agora, vejam seus corações e vejam o trabalho de Deus. E suas almas com sua justa cólera. Com a força dele, façam de ferro os seus membros. Agora, homens santos, que ressoem suas trombetas. Hebreu! Você! Venha! Se meus arqueiros não o matarem, eu o matarei! Venha! Que vou pendurá-lo para os abutres, morto! Israel! Adem! Vingança! Israel! Israel! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A casa está caindo. Não, vamos ficar como nos mandaram. O que é isso? 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 É por causa da matança de crianças hebraicas. Tem que me esconder. Me esconder? Talvez meus irmãos hebreus me perdoem se eu conduzi-los até você. Pobre Agadiz! Se você me ama, salve-me! Salve-me, Bal! Salve-me! 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 Não, espere-me! Eu sou um amigo, eu abri os portávulos. Ah! 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 Eu odeio você! Não, por favor. Sou apenas um mercador. E mata crianças? Eu só estava cumprindo o meu dever. Não, por favor. Guedes, Marasenche, pegue seus homens. Traga comida. Deixe-me. Jessica, onde você está? Oh, minha netinha, você está bem? Seu avô está aqui. Oh! Poderoso Deus Jeová, eu vos agradeço por ter salvo vosso servo Cúbens hoje. Como libertaste toda Israel. Eu vos agradeço por ter salvo vosso servo Cúbens hoje. Deixe-me. Eu cuido deles. Venham. Estão salvos agora. Senhor general, incline a cabeça diante dele. Foi essa mulher que nos escondeu, mestre Josué. Levantem a cabeça. Não são prisioneiros. Como salvou os filhos da minha nação, então ficarão conosco. Baladã, leve esta mulher e sua família e se una a eles para que conheça Jeová. Tchau. Tchau. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No princípio as trevas cobriam a face do abismo, quando Deus disse, faça-se a luz. E o abismo precisava ser posto em ordem, que era o firmamento, e foi chamado de céu. E Deus separou as águas no lugar debaixo do céu, e o elemento árduo chamou de terra. Deus estava satisfeito com as consequências da luz. A terra também era boa e produzia maravilhosas forças vitais que ele havia desencadeado. Então Deus disse, que essa terra seja fértil, e da terra brotaram ervas verdes com toda magnitude. E Deus dividiu o dia e a noite, deixando o sol iluminar os dias, e a lua e as estrelas reluzindo na noite, serviriam como sinal dos tempos. Então Deus fez as águas produzirem seres, e encheu os céus de asas de pássaros, e criou os animais, um de cada espécie, tendo seu lugar na terra, no céu e no mar. E todas as maravilhas da criação eram indubitavelmente lindas, mas incompletas. Então Deus fez o homem, macho e fêmea. Deus criou a humanidade, e deu ao homem o mínimo da terra. E então, pelo bem de toda a geração por vir, Deus os comandou para escrever a história da procura de Deus, e uma luta infindável entre o bem e o mal. E para colecioná-las num tesouro de inspiração, nós chamamos a Bíblia Sagrada.